Olá, atores do canal Hot Notícias. Muito bem, galera. Antes de mais nada, já comenta aqui quem vocês querem que seja eliminado neste paredão triplo. Elana, Paula ou Carol Peixinho, ok? Vocês comentem aqui já desse ecoassunto. Hot, eu prefiro a Paula, eu prefiro a Carol por isso ou por aquilo e vamos de vídeo. E também peço para vocês se inscreverem no canal. Eu sempre lembro que mais de 80% passam aqui e se esquecem de se inscrever e deixe o seu like. Galera, é o seguinte, conforme prometido ontem, eu disse que colocaremos uma enquete atualizada desses números, tá certo, galera? E de fato, os números mudaram sim, ok? Eu vou atualizar tudo aqui para você e direto e reto, vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês essas alterações. Paula aparece lá embaixo em terceiro lugar com 13,36%. Paula, que é uma das candidatas favoritas para ganhar esse BBB, juntamente com a Ariane, né? Ela está lá em último para sair. Inclusive, Elana, na enquete geral, aparecia muito bem, mas com o Paredão as coisas mudaram bastante, né? Uma vez que Paredão é outra história e quando ela bateu aí com a Paula e com a Carol, a coisa realmente complicou. Porque Carolina, Carol Peixinho, tem 29,47%. Então, esses números aqui estão atualizadíssimos, né? Paula com 13,36%, Carolina 29,47%. E a Elana tem nada mais, nada menos, ou melhor, muito mais, né? Ela está com 57,16%. É isso mesmo, galera. Realmente, o número dela está bem alto em relação a Carol. É uma porcentagem muito grande. E tudo leva a crer que a Elana sairá. Caso aconteça alguma alteração, antes aí da votação, colocaremos uma terceira enquete. Ok, galera? Caso haja uma alteração de posições, principalmente, né? Mudar os números, mas as posições não. Então, fiquem ligados aqui no canal para vocês ficarem antenados aí no que está acontecendo. Eu acredito que realmente, como eu falei, a enquete geral é uma coisa, né? Principalmente a galera que estava aí afim do Danley, gostava do Danley e acabou aí caindo para a Elana. Mas, paredão é paredão. Aí são três participantes apenas e esses números acabam se espalhando. E, nesse momento, a Elana será eliminada. E vocês, curtiram isso? Querem que ela seja eliminada? Preferem a Paula? Preferem a Carol? Comentem aqui, deixe seu like para o vídeo. Se inscreve no canal Notícias do BBB 2019 aqui em primeira mão no canal Hot Notícias.